Fala, realistas! Como vai a vida? Seguinte episódio 2 da saída de campo, agora a gente está no Hospital São Brás, aqui na Ásia Sul. Estou com a equipe do Beira, o Antônio e o Fernando, que é o diretor de imagem, o Antônio é o... Faz tudo. Faz tudo. E tem o Jonathan ali também, que é o reforço à segurança. Enfim, a gente vai tentar subir os quatro andares, eu não prometo que a gente vai descer no subsolo ou subir até o topo, mas subir a gente vai. Então, a gente vai dividir essa imagem em três, uma câmera com quase cada integrante e vocês vão ter três perspectivas diferentes. Igual foi a última saída de campo no galpão abandonado. Ih, cuzão! Oh, eu quero saber cadê a lanterna. Cara, o que é isso? É bem escuro. Tu nunca veio aqui, não? Não. Cadê a lanterna, Jonathan? Aí dá uma mão desse ali. Ih, eu vou fazer aqui. Ei, Deus. Cadê as outras filmagens? Cadê as filmagens paralelas, meu povo? Meu povo. Eu não sei se o senhor se o professor tem permissão pra entrar na sua casa. Como desceu pro inferno? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ei, Deus. Cuidado, não. Tá mais aberto. Só os tubos de oxigênio, né? O foco não tá automático, não. Tu acha que tu tá procurando as escadas? Eu tenho que ter uma acesso, né? Aqui por dentro eu acho que não vai ter mais acesso, não. A gente vai ter que escalar mesmo, né? Enfim, sobre a história. Aqui era um hospital funcional que, se eu não me engano, ele perdeu a licença. Eu vou cumprir o matudinho e vai estar na matéria do canal. Vai sair no site, tá? E aí, vamos? Já começa a gravar daí também, Nando? Na filmadora? Esse aqui era o centro cirúrgico, tá? Caralho, que porra foi essa, mano? Pra mim, vocês tinham acendido a luz, velho. Gente do céu. Fica olhando os comentários, Fernando. Olha o colchão que eu falei, a roupa aí, ó. Vamos... A gente, vamos tentar ir pro segundo andar? Será que tem água, velho? Tinha água. O que é que eu posso falar? Mano, o clima... É um clima muito... Estranho. Peculiar ou estranho, Antônio? Peculiar. Peculiar? Uhum. Peculiar ou estranho, Fernando? O quê? O clima aqui é peculiar ou estranho? É um clima estranho. É um clima estranho. É um clima estranho, né? É um clima estranho. É um clima estranho, né? É, mas é, ué. Enquanto o aumento o riso, isso acontece. Deixa eu voltar pra frente, que é melhor. A gente agora vai tentar ir pro segundo... Vamos tentar ir pro segundo andar? Fazer, né? Vai, moço. Peguei a caneta. Ah, agora você quer me dar, né? Ah, é lógico. Já pega a alta ali. Pula e vai no braço. Quer a mão? Não, é de boa. Segura primeiro, segura e puxa. Segura e se joga pra cá. Quer ajuda? Não, foi. Aqui é a parte fácil. Aqui é a parte fácil do bagulho. Não, mas aqui tá com o flash. Tá com o flash já? Toma, pega o flash. Fica responsável pela live então, pera. Tirar essa foto daqui também, pai. Não, o foda é esse aqui. Não, o foda é esse aqui. Você vai tirar foto aí? Mano, tem uma lâmpada aqui ainda. Tem o quê? Uma lâmpada. Esse banheiro parece que tá tudo funcional aqui, quase. Tem não, não tem. Mas não é aberto. É, mas não tá aberto. É, é isso que eu tô falando. Ou! Olha aqui! Mano, o foda é... O medo de desmoronamento. Fernando! Achei a mesa do Beiro! Fernando! A gente tava procurando uma mesa, velho. Olha essa mesa. Quase que perfeita, pera aí. Aqui dentro não vai ter nada. Só um documento normal. Gente, olha... Diga! Tô indo, pera aí. Isso aqui é um elevador? De carga? É, elevador de carga. É, elevador de carga, gente. Tava cadeadão ali. E aí, galera. Como diz, o negócio aqui é bom. Mantê lá ficar limpo, tá? Pera aí, rapidão. Ô, o povo tava cavando um buraco pra Ferraria, velho. O que tem panela, mochila, velho. Tem um fogão aqui, velho. Tem um fogãozinho aqui, velho. Tem um fogãozinho aqui, velho. É, agora a gente pega a antena. Tá filmando, hein. Eu tô filmando aqui, o Fernando tá filmando lá. Material pro vídeo vai ter aqui, gente. Se a gente tiver que deixar um lugar pra subir mais. Aqui, ó. Cadê a outra escada subindo mais um andar, velho? Só tá melhorando. Grossit, hein? Grossit. Marcel arrombado. Toca do capeta. De xexus. Vou dar a hora onde tinha xexus. Oi, e aqui, velho? Foi. Vamos. Vamos, Antônio. Vamos. O que foi? Exu te quer. Exu te quer. Cuidado com a maldição. Eu tô gravando, meu amorzinho. Caralho, mano. Aqui é muito da hora, velho. Cuidado com a maldição. Olha o sacrifício de animais. Dá pra subir mais um pouquinho, não dá? Dá. Só tá enchendo, mano. Só tá enchendo. Só tá enchendo. Mas é verdade. Esse andar é muito bom. Olha o sacrifício de animais. Caralho. Cuidado com a maldição. Isso não dá para subir mais um pouco. Vai ficar assim, Antônio. Ah, o negócio de cima ainda tá levando, e o raios aqui dele, e dentro do principal. Então, realista, a gente tá agora no terceiro andar ou quarto? Quarto andar. Velho, essa é a melhor parte do hospital até agora, porque é a parte mais devastada urbanamente. Porque o intuito de sair de campo, como venho pregando pra vocês, é a exploração urbana. Não é a gente ver maldição, não é a gente ver se tem algum fantasma, não. É só explorar o lugar abandonado no meio da civilização. Tanto é que eu tô de frente pra uma janela, de frente a uma escola. Esse prédio que a gente tá abandonado é de frente a uma universidade, é ao lado da Unip. É diferente qual a escola que tá aqui? É uma escola de inglês, cara, não dá pra ver. É uma escola de inglês, que a gente não consegue ver o nome daqui. Grande Oriente do Brasil. Grande não. É Casa Maçom. Tem uma casa maçom. Mas a escola de inglês é da Casa Maçom também. É da Casa Maçom também? É o mesmo símbolo que tem lá. Tá vendo? Olha aqui. Cara, por aqui vocês conseguem ver, né? O jeito que tá, as paridas. O urso, velho. Tá tão bom essa experiência. Segue o vídeo. Chucaverinha, venha a trabalhar. Velho, agora eu tô subindo pro último andar. Com os guris. Os guris já tá aqui, na verdade. Em algum lugar A sombra tá pra lá Só tirando foto Acabou a live já? A gente ainda vai pra A gente vai pro outro Ainda tem mais um, véi? Ainda tem mais um ali? Caralho, mano Quem diria, hein? Mais coisa do elevador, né? Jardim, eu não vou isso Não vou espetar Ih, cuzão O que? Não, é muito difícil Filmar nessas cartinhas Porque é nem andado, gente Isso aqui é mais maquinário mesmo Tá aguentando Tá aguentando Era pra ser ao contrário, né? Toma aí, ó Peraí aqui Foi Oh, vocês não morreram aí não, né? Enfim O que eu havia dito ali do outro lado, véi? Olha A paisagem Isso aqui A gente tá agora em cima A gente tá nesse momento Eu, na verdade, estou Ficado lá em baixo A gente tá subindo, na verdade, ó A gente tá em cima Do hospital O último andar E eu vou mostrar a paisagem Com o centro da cidade A gente tá Diga Olha Velho Esse aqui É o Grande centro do oriente Ali Fica A Universidade Paulista A Unip Atrás desse negócio, ó Foca Unip Aqui ao lado Se eu não me engano É uma escola E aqui Deixa eu Colocar a câmera pra baixo Aqui, ó São casas Residenciais Já são as casas Das pessoas mesmo Ali é outro centro Escolar Se eu não me engano Foca Vamos lá, câmera Me ajuda Não sei o que E Carros Normalmente Sendo Transitando, né É um centro urbano E a gente tá Em cima Fala, realistas Acabamos a exploração Aqui agora Estamos no último andar Grande centro do oriente É Unip Universidade Paulista E as casas E a gente tá No hospital abandonado Para finalizar tudo aqui A gente tá parado Olha esse pôr do sol Cara Olha esse pôr do sol É gratificante Valeu a pena Agora a gente tem que correr Agora já passou das Seis A gente vai Embora Saiu o local Ó O escuro Que todo mundo queria O Jonathan Tá me levando Pro lugar errado A responsabilidade De ir na frente É essa A responsabilidade É do Alexandre Que conhece o local Ah, sim De ir na casa Do vídeo O que você faz do vídeo É como é o nosso presente Para a galera Tá Claro Eu expliquei assim Por alto Velho O que a gente tá Descendo agora Tentando descer De uma forma mais De boa De vento assim Eu vou Mudar Pelo De boa Tem que vai estar A gente tá tentando descer De dor Porque agora Caralho Agora o bagulho Ficou Chupimpa Bora Ah é mesmo O bicho tapa a escada Mas esqueceu O bicho Eu também ouvi Isso Olha aí Você ouviu Tem um bicho chorando Ah é uma pomba Não é uma pomba não Pomba não chora Vou te mostrá Tá no vídeo da live Uma pomba machucada Você tava se debatendo Eu falei Meu Deus É uma pomba gira Mas não precisa não Você consegue sair pela frente Não dá Trancar Tá bom Então vamos Mesmo assim Traz a estrada Traz a estrada Quando a gente for Invadir aqui de novo Já tem Gente Pega esses caras Esse bicho aí Antônio A gente morre Mas é porque eu tenho Mas quem fodeu O que tá de maluco Vai tá na parede É hora de pegar a gente Vamos mais foda Bora 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 É porque eu me entrei Já tem que eu quero entrar boa É difícil passar esse tabu Eu tenho que eu quero entrar boa Mas Tá E Bora Bora Essas partes Eu quero É Tá Tá Meu Deus Bota 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 É Que porra é isso Pessoal É no de cima É no de cima Falei É É Só tem vidro aqui Bota 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 É É É Pô É Mas eu vou lá pela lateral mesmo Vamos embora Vamos Deixa eu ver as pessoas com o lugar É Vamos 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 Calado Oito Vai lá, vai lá pai, a dificuldade de explorar um lugar abandonado, pai Antônio valeu a pena? Só isso que eu vou tentar ir no centro É o que acontece né? Vai, desce, não, pro outro lado, isso, aí Desce lá um pouco, isso, vai Bastidorzão Bota força na mão, porque não pode muito pra essas caras não Aí, foi Agora sim Vai tu, vai tu e eu jogo o telefone Vai Antônio Pé em Deus Não, não, não Antônio é o menor que vai se fuder Desce tudo, pode ser tudo O último degrau tá de boa? Pode, pode Pro carrinho agora Aí guys, pega o telefone Pera aí, tira esse da cara Pega na terra Cuidado pela terra da minha mãe, pô Não me mata Não me mata Não me mata Não me mata É o mais importante que nós somos Pera aí Eu também né cara Pera aí Tá filmando o bagulho aí O mais importante, pá Nossa Nossa Meu Deus Quer me dar o cu também? Nem se ache Não parece que é uma polícia de helicóptero com a luz dele? Como é que é? Parece que é uma polícia de helicóptero com a luz nem tu Cadê a chave da Tá na bolsa Bora Caravando Eita Eita Então Pera